Música Com a chegada do fim do ano, dá pra fazer uma retrospectiva do mundo fashion. Quais foram as principais tendências, quais calçados que mais usaram, roupas, cores. E também a gente começa a fazer um balanço de quais vão ser as tendências que vão continuar em alta no próximo ano. Por isso, hoje eu vim até a Vera Calçados e vou te dar dicas de sapatos que você pode apostar em 2013 pra continuar usando em 2014. Música O primeiro modelo de sapato que foi febre esse ano e vai continuar em alta em 2014 é o salto quadrado. Os modelos com salto bem quadrado, bem confortável. Separei aqui alguns modelos pra vocês visualizarem como eles são. Então, olha, esse modelo que é bem grosso, salto bem grosso, tá? Não é tão alto e é um salto muito confortável. Então, as mulheres aderiram a esse estilo de calçado e vai continuar super em alta em 2014. Então, você pode apostar nesses modelos aqui de saltinho grosso que vão continuar em alta. Principalmente com bastante, assim, aplicações, com taxas. Esse efeito metalizado também vai estar super em alta. Então, o salto grosso é uma aposta que você pode garantir agora no final do ano e que você vai continuar usando ainda muito no próximo ano. Música Além do salto grosso, o segundo modelo que vai continuar em alta na próxima estação é o modelo de sandália gladiadora, que é esse modelo assim, olha. Aqui na Vera Calçados eu encontrei essa da Usa, que tá maravilhosa. E é um modelo pras mulheres que têm bastante estilo, que são mais ousadas. É um modelo lindo, super confortável e muito versátil pra você usar e montar com vários looks. Se você não é uma mulher que gosta da gladiadora assim até quase o joelho, você é mais básica, tem outras opções também. Música Tem esse modelo aqui também da Usa, que é um estilo gladiador mais básico, mais discreto, tá? Numa cor linda, que também é uma cor que tá super na moda e vai continuar. E também tem esses detalhes em taxas, que também vai continuar em alta em 2014. Então, se você não é uma mulher tão ousada e não gosta de exagerar muito, esse é o modelo ideal pra você. Porque a sandália gladiadora, apesar de estar super em alta e continuar em alta, ela ainda divide bastante opiniões. Então, pra você aderir à moda assim e ficar fora do seu estilo, tem outras opções aqui na Vera Calçados. Música Os modelos de calçado flat, que são aqueles modelos sem salto, bem baixinho mesmo, vão continuar em alta, sem dúvidas. E principalmente aqueles que têm bastante detalhes com pedras, bordados, vai continuar em alta em 2014. Separei aqui dois modelos pra vocês entenderem mais ou menos. Olha, esse daqui da Mariota, que é uma sandalinha, que ela é toda trabalhada aqui, olha, no bordado com pedras. Então, o bordado, pedraria, pode apostar agora em 2013, que você vai continuar usando no próximo ano. E é um modelo de sandália, que é um modelo baixinho. E também, olha, as sapatilhas de bico fino, elas vão continuar super em alta. Então, se você quiser apostar em alguns modelos nesse estilo, pode apostar. E essa daqui também tá super dentro da tendência, porque ela tem bordado, tem pedrinhas, taxinhas. Então, pode apostar nesse modelo de sapato flat, que você vai usar muito ainda em 2014. Bom, ainda naquele modelo que eu mostrei pra você anteriormente, olha, esse modelo metalizado. As sandálias com essa cor, tanto no dourado, quanto no prato, até numa cor mais colorida. Mas nesse efeito metalizado, vai usar muito. Tanto assim nos detalhes mais na frente, quanto na sandália inteira, tá? Então, pode ser nesse cor mais escura, pode ser num dourado, pode ser num prata. Então, você pode apostar aí e ter algum desses estilos metalizados no seu calçado, que você vai aproveitar muito em 2014. Não vai perder, não vai sair de moda. Gostou da dica? Bom, já tô aqui escolhendo os meus pares, porque a Vera Calçados está com promoção. Até 50% de desconto nos calçados femininos. Então, não dá pra perder. Vem correndo pra loja Vera Calçados, fica aqui na Avenida Mandacaru, número 372. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.